Recepcionada pela Guarda de Honra do Estado, juntamente com a Banda da Polícia Militar, a governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarline, recebeu os cumprimentos de Natal e final de ano no Palácio da Cultura. Foi um ano com dificuldades, a governadora enfrentou o Estado com dificuldade financeira e orçamentária, mas ela nos deu a missão de comandar a Polícia Militar. Então nós enfrentamos esse desafio com criatividade, buscando parceria com órgãos do Estado e com o governo federal e o apoio que o governo do Estado nos deu. E nós implementamos as medidas de policiamento em todo o Estado. E esperamos que no ano de 2012 nós tenhamos mais condições para proporcionar uma maior sensação de segurança a toda a população do Rio Grande do Norte. Esteve presente na solenidade o presidente da Assembleia Legislativa, Ricardo Mota, e ressaltou Um relacionamento perfeito, harmonioso, cordial, respeitoso. A Assembleia Legislativa, com a sua autonomia de legislar, de fiscalizar as ações do governo e o governo e a parte executiva elaborando seus projetos e caminhando para a nossa Casa Legislativa. Rosalba Ciarline falou com a população, autoridades e jornalistas fazendo um balanço do primeiro ano de gestão. Foi um ano realmente de desafio. Nós estamos aqui podendo dizer que 2012 vai ser, será, com certeza um ano melhor. Vamos já dar início ao grande trabalho do saneamento básico. Vamos ter, agora com o Fundo de Cultura, condições de investir mais na cultura. A educação já começa com o plano estadual de educação. Na saúde nós temos, vamos sim esse ano começar o nosso hospital de trauma e dar mais condições de estruturar melhor todo o interior. O SAMU que já chega a toda a região. Já temos algumas coisas a comemorar, mas muito mais que Deus quiser em 2012 iremos fazer. E principalmente do desenvolvimento do Estado. Estamos em primeiro lugar na eólica. Garantimos a Copa, que era algo que há um ano atrás se pensava que o Estado ia perder a Copa. Hoje está garantido graças aos esforços que tivemos, de muitos, mas o nosso esforço foi fundamental. Nós estamos com o aeroporto de São Gonçalo. Agora é uma realidade. E esse ano é o ano de trabalhar a ZPE de Macaíba. O Rio Grande do Norte ganha um novo distrito industrial, que é o de Goianinha, já com três indústrias asseguradas. Foram no total 18 novas indústrias trazidas para o Rio Grande do Norte esse ano. E muito mais já para chegar. O turismo que mostra os números de melhoria, porque já começamos e vamos investir mais em divulgação. Enfim, em todos os setores nós estamos reconstruindo e, se Deus quiser, 2012 é ano de avançar. Agora é hora de reconstruir e avançar. Governo do Rio Grande do Norte. Reconstruir e avançar.